E aí, galera, tem dia que é noite, né? Hoje, o azar bateu na porta do Gigante da Colina e a derrota veio lá em Bragança Paulista. Red Bull Bragantino 2, Vasco da Gama 1. Tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho e eu vou explicar um pouco desse meu primeiro comentário inicial pra vocês, tá? Então, quem tá caindo no vídeo aqui pela primeira vez, se inscreva aí, por favor. Já deixa o dedo no like no começo do vídeo que ajuda o vídeo a chegar pra mais pessoas e me sigam lá também na minha conta pessoal do Instagram. Antes de eu fazer a minha análise, lembrar você aí que pode comprar produtos oficiais e licenciados lá no site de Temple Case. Você tem, ó, capinhas extraordinárias, espetaculares. São mais de 4 mil modelos de capinhas de celulares. Pô, é super importante e preciso se hidratar. Garrafa térmica 24 horas. Você coloca água gelada e ela permanece geladinha aqui. Nós temos também carregadores portáteis que você pode personalizar com o seu nome assim, como eu fiz aqui também com a minha garrafa térmica. Carregador de celular, mochila. Eles têm uma linha exclusiva de produtos do Vasco. E não é só produtos do Vasco, tá? Você tem Marvel, você tem Disney, tem uma linha absurda lá. Com certeza você vai achar alguma coisa que te interessa tudo, produtos que vocês podem personalizar. Quem vai usar a palavra promocional, o Gol Vasco, você ganha frete grátis e um descontinho extra aí no carrinho, tá? Corre comprando duas capinhas e você leva quatro. Gol Case, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, galera, vamos seguir aqui para a nossa análise. Vamos dividir o jogo aqui em dois momentos? Primeiro tempo, os dez minutos iniciais, o Red Bull empurrou o Vasco para trás, amassou. Falei, rapaz, o negócio vai ser esquisito, hein? O Red Bull é um time que tem uma característica deles, né? Eles contratam sempre jogadores com muita força, muita intensidade e velocidade, né? É um time físico, né? É incrível como eles trabalham só com esse tipo de jogador. Jogadores jovens, né? E muita velocidade, os caras indo para dentro. Era hurtado de um lado, fazendo muita fumaça. O próprio Nath também, jogadores ali interessantes. E o Vasco, já com seis minutos, vou voltar no meu primeiro comentário inicial. Azar barra incompetência. O Vasco toma um gol, boa, uma batida de lateral na área, o João Vítor tenta cortar, a bola sobra no hortado, ele bate cruzado. E o Léo Jardim, baita de um goleiro, um dos melhores jogadores do Vasco, jogador de seleção brasileira merecidamente, numa noite infeliz, solta uma bola boba. Teve até um desvio, mas a bola veio na mão dele. Você percebe no replay que era uma bola que estava girando muito, mas um goleiro, dotado das capacidades técnicas dele, mesmo sendo uma bola com efeito, ele tinha que se virar e fazer algo melhor. Ele tenta encaixar e solta. A bola vai no pé do Nath, e o Nath coloca a bola para o fundo da rede, com seis minutos. E aí, cara, já complica, né? O Red Bull Bragantino é um dos melhores mandantes do Brasil, já há algumas temporadas. É chato de ganhar do Red Bull, lá no Nabi Abichedito, começa com seis minutos, tomando um gol, e aí já é uma falha. Enfim, o Vasco acaba já iniciando o jogo nesse processo. Porém, o tempo passa, depois desses dez minutos aí, de muita posse de bola, e o Vasco não conseguindo sair jogando, trocar muitos passos, o Matheus Carvalho fez um partidaço contra o Grêmio, perdido, mas muito perdido, até dando carrinho, tentando combater, mas perdendo bolas bobas, meio desatento, um pouco na questão do posicionamento, o Galdames trotando em campo, perdido, parecia até que eu não... Eu fui notar, eu falei, cara, o Vasco está jogando com menos um, eu falei, não é possível, eu fui contar, aí eu olhei, depois viraram a bola para o lado de direita, de defesa do Vasco, eu vi o Galdames acompanhando, eu falei, caramba, o Galdames está em campo, isso já perto dos vinte minutos. Passado esse primeiro amasso aí, de dez minutos, o jogo foi entrando numa temperatura mais normal. Naturalmente, a intensidade do Red Bull deu uma baixada, eles tiveram essa finalização com o Nátio, fez o gol com seis, depois uma com o Hurtado com dezoito. O lado esquerdo de defesa do Vasco estava sofrendo demais, o Red Bull vinha ali, pelo aquele lado direito ali, criando muito perigo para o Vasco, e o Hurtado ia fazendo uma jogada bonita, numa tabela em cima do Rossi. O Hurtado dá a bola no Nátio, Nátio dá de primeira no espaço vazio, o Hurtado atropela o Rossi, bate cruzado, passa bem rente atrás, e o Vasco quase toma ali já o 2x0. Passado esses dezoito, vinte minutos, o Vasco começa a entrar no jogo, e aí o jogo fica igual. O Vasco até acaba a primeira etapa, com mais posse de bola do que o Red Bull, pouco, mas foi um jogo de baixíssima inspiração das duas equipes no meio de campo. O Vasco, já uma característica do Ramon Dias, desde o ano passado, abusa demais da bola aérea, tabela, troca dois, três passos, caiu no corredor, mete a bola na área para o Verrete se virar, e vê o que acontece. E hoje, o Rossi tentou 2 milhões e meio de cruzamento, deve ter saído com a perna pesada, já no primeiro tempo, de tanto que ele colocava essa bola na área. O Vasco tem uma jogada ali, tem um cruzamento dentro da esquerda, a zaga do Red Bull corta, o Rossi faz uma tabela com o Galdames, bate cruzado, o jogador corta, e aí vem o escanteio. O Rossi bate muito bem, e o Rossi tem uma qualidade muito grande, de boa parada, falta lateral no escanteio dele, é maravilhoso, e o Verrete, na sua melhor característica, que é o jogo aérea, perde um gol incrível, 24 minutos, numa situação rara, você dificilmente vê, os defensores deixaram o Verrete subir sozinho, e praticamente na pequena área, era só escorando para fazer o gol, ele cabeceia para cima, ele reclamou, meio que refletou, não sei se foi migué dele, ou se realmente ele ficou cego, ali na hora que ele olhou, ficou de frente para a luz, mas acabou que ele perdeu uma oportunidade clara, ali com 24 minutos, e ao jogo oscilou, o Vasco tentando muito, ou bola na área, ou bola esticada, para o Rossi, e para o David tentar alguma coisa, e com um pouco de dificuldade, o 27, o Mosteira, que é um jogador que estava perturbando muito, ali pelo lado esquerdo, tenta uma finalização de fora, e as três finalizações em sequência, do Red Bull, todas de fora da área, o Red Bull não conseguia envolver o Vasco, ao ponto de entrar na área, para poder conseguir finalizar, as únicas finalizações de dentro da área do Red Bull, foi o gol, que o Léo Jardim bateu, e essa jogada do Hurtado, com 18 minutos, o Mosqueira tentou um chute de fora, o Capixaba tentou um chute de fora, após uma bola virada da direita, que ele domina, gira, e bate para fora, e o Raul também, após uma assistência do Hurtado, isolou, só finalizações de fora, o Vasco até, foi um pouco mais perigoso, teve essa cabeçada, que eu falei para vocês, do Verretes, aos 31, tem um gol anulado, e aí eu volto a falar da questão, do azar, cara, um detalhezinho, mas muito detalhe, o zagueiro, o pé do zagueiro do Red Bull, se não me engano, o Luan Cândido, quase dava condição, ao Ross, muito pouco, o Ross estava um pouquinho, à frente realmente, o Matheus Carvalho, faz um belo cruzamento, de novo, uma jogada direta nele, ele enxerga o Ross, faz uma bola longa, até interessante, e o Ross escora para o meio, do jeito que dá, e aí, erro grotesco, da zaga do Red Bull, o Luan Cândido, vai tentar proteger, para o Lucão, atacar a bola, e aí, o Verretes, atravessa, atravessa, a quinta série, vai bater em vocês, e aí, o Verretes, antecipa o Luan Cândido, dá meio que um carrinho, toca a bola por cima do Lucão, e faz um belo gol, o Vasco empataria, a partir dali, mas no VAR, foi dado o impedimento, com 46, uma bola alçada na área, o Lucão, que hoje, é goleiro do Red Bull, se fosse goleiro do Vasco, eu estaria criticando demais, ele aqui no pós-jogo, toda a bola alçada na área, e várias jogadas, dava para ele encaixar a bola, ele socava a bola, ele socava a bola, e quase tomou um gol bobo, nesse cruzamento do Ross, que vem da direita, ele tenta socar a bola para frente, acaba se chocando, com o jogador do próprio time dele, fica estirado no chão, o Cocão antecipa, o primeiro jogador do Red Bull, ele na entrada da área, antecipa, dá o tapa no espaço vazio, chuta de direita, a bola passa a rente, a trave, e acaba ali o primeiro tempo, o primeiro tempo, já era para ter acabado, no empate, o Red Bull teve a jogar, era durtado, e o gol, do Nátio, de chances realmente claras, assim, para fazer gol, não fez, o Verrete perdeu um gol incrível, de cabeça sozinho, teve o gol anulado, no detalhe, e também, o do Cocão, bem no finalzinho, que levou bastante perigo, então, placar moral, e não existe placar moral, no futebol, naquele momento ali, seria um empate, mas o jogo acabou, com a zero, e o Ramon Dias, já no intervalo, mexeu bastante no time, e que é algo que não é muito comum dele, ele fez três alterações de uma vez, ele tirou o Matheus Carvalho, e botou o Zé Gabriel, ele tirou o João Pedro, e botou o Maicon, e tirou o Rossi, e botou o Rayan, a informação da transmissão, do Premier, é de que o João Vitor, sentiu um incômodo no joelho, e o Vasco, está com um problema absurdo, com o joelho, todo mundo agora, tem alguma coisa no joelho, e teve um lance, que ele foi marcar, e ele sentiu realmente, o joelho, acabou saindo, e o Maicon, que fazia um jogo muito bom, ele entrou bem no jogo, acabou participando, sendo personagem direto, hoje na derrota do Vasco, de novo, na conta do azar, e não por culpa dele, enfim, e o Ramon Dias, faz essas substituições, e o jogo, começa no segundo tempo, completamente diferente, do primeiro, o Vasco amassa o Red Bull, no campo dele, e em cima, tendo oportunidades, ali, de marcar o gol, o Verrete, logo com 5 minutos, tem um cruzamento, do Léo da esquerda, e o Verrete, faz um fundamento, do cabeceio perfeito, e aí, eu volto a falar do azar, a bola pegando, pega a trave, e vai para fora, a gente teve, o gol amulado, num detalhezinho, tivemos uma falha, do Léo Jardim, que é goleiro, de seleção brasileira, o cabeceio, do Verrete na trave, e a outra, que ele está sozinho, ele reclama do refletor, e acaba perdendo o gol, com 14 minutos, o Léo, quase faz o gol, numa falta, que o Galdames bate, pela direita, o Léo, o Léo cabeceia, a bola meia, que ainda desvia no maio, e aí, o Lucão, faz uma bela defesa, e põe para escanteio, o gol do Vasco, parecia ficar maduro, o Gustavinho, fez uma jogada, numa tabela, que ele dá um corte, no esforço, ele cai sentado, e chuta para fora, sem grande perigo, e o Red Bull, só vai entrar no jogo, e começar a finalizar, com 26 minutos, e você sentia, está maduro, o Vasco vai acabar, empatando o jogo aí, e talvez até virando, e com 18 minutos, o Premier conseguiu pegar, um bastidor muito interessante, uma bola, rifada para frente, o Verrete, faz uma parede maravilhosa, e a bola vem, ele já vira, na direita no Rayan, o Rayan arrasta, e a leitura de jogo, e a movimentação do David, é digna de aplauso, ele entende a jogada, faz a diagonal, ataca certinho, fica na condição, sem se colocar impedimento, o Rayan vem arrastando por dentro, acha o passe na direita, para o David, o David dá uma leve olhada, vê o posicionamento do Verrete, e aí faz o cruzamento, do limite certinho, entre o goleiro, o defensor, e o Verrete, o Verrete ataca a bola, empata o jogo, e eu falei, opa, empatamos cedo, com 18 minutos, o Vasco está amassando, no Red Bull, quem sabe, não dá para pensar, até na virada, mas, o empate, lá no Nabi, a bicha de vindo, de uma vitória, contra o Grêmio em casa, boa coisa, não dá para reclamar não, e aí, a coisa ficou interessante, 1x1, e eu falei, bom, vamos ver que bicho que vai dar, e aí o Red Bull, tem uma melhora, quando o Bruno Gonçalves, ou o Bruninho, entra na segunda etapa, ele já gera um lance de perigo, com 26 minutos, uma jogada, que o Maicon vai tentar antecipar, a bola passa por ele, o Bruno Gonçalves domina, consegue o corte no Léo, e bate cruzado, a bola pega na bochecha da rede, e aí, com 34 minutos, o mesmo, o Bruno Gonçalves, tem a oportunidade, de fazer o 2x1 para o Red Bull, uma jogada, pelo lado direito, de ataque, do Red Bull Bragantino, a tabela, a tabela vem, o passe é rolado, para trás, e o Bruno Gonçalves, mete um touchdown, e isola, e o Red Bull, começa a botar as asinhas de fora, pegando o trocadilho aí, do energético, e parece que vai entrar no jogo, o Vasco tenta uma finalização, com o Zé Gabriel, de fora, após o escanteio, e a zaga, do Red Bull fazer o corte, e aí, o Vasco, abaixa um pouco, a sua pressão, e o seu domínio, o Red Bull começa a entrar um pouquinho no jogo, e aí, eu volto a falar da questão do azar, caminhando para finalizar a partida, uma jogada boba, um lateral batido, os jogadores do Vasco, fazem a famosa marcação frouxa, os marca fofo, deixam um pouco de espaço, o lateral é batido, os jogadores do Red Bull, conseguem fazer 2, 3 passes, e a bola cai no pé de quem? Do Vitinho, que entrou no segundo tempo, ele domina, corta para dentro, e você vê que ele está de cabeça baixa, na entrevista, depois da partida, ele crava que foi chutar, ele estava para mim, com o movimento, de quem ia tentar alçar a bola na área, mas, eu vou confiar aqui, na índole do jogador, ele diz que foi sim finalizar, o Maicon é bem alto, a bola vem um pouco, na direção do Maicon, um pouquinho mais acima, e é natural, qualquer jogador vai tentar fazer isso, e ele faz o movimento de tentar cortar, e aí um chute, despretencioso, que não era nem uma finalização forte, a bola vai morrer lá no outro ângulo, exatamente na gaveta, com um golaço, e aí a gente toma um gol, uns 32, 34 minutos, e aí você está bem já na reta final da partida, e aí começa a pensar, é, acho que hoje não vai dar não, o Léo Jardim falha de maneira tosca, o Vasco toma um segundo gol, depois de um desvio, a gente tem um gol anulado, num detalhe, o Verrete perde um gol, que ele não costuma perder, depois ele acerta uma bola na trave, está esquisito o negócio, e estava esquisito, o Vasco toma o gol da forma que tomou, a gente até tentou, conseguir um empate de novo, e tem um lance, que me irrita demais, aos 49 minutos, uma jogada dividida, a bola sobra para o Cleiton, o Cleiton arma para finalizar, ele chuta, e o Thiago Borbas, dá um carrinho por trás nele, para mim, comete a penalidade máxima, inclusive, o Cleiton cai, até esquisitamente, para trás, após sofrer o carrinho, e o árbitro sequer vai no VAR, o VAR também provavelmente não o chamou, porque ele não pode, por conta própria, pedir para ir lá no VAR, e ficou por isso mesmo, aos 50, o Verrete e o Rayan batem cabeça, o Lucas Piton faz um cruzamento, a bola estava muito mais para o Rayan, do que para o Verrete, e o Verrete vem atropelando o Rayan, eles até se chocam de cabeça, a bola vai para fora, teve uma jogada com 54 minutos, que me incomodou um pouquinho, o Vasco consegue roubar uma bola, e ter um contra-ataque, o Vasco tinha superioridade numérica, mas o Piton confiando muito no seu cruzamento, e abusando dessa jogada, quase única que o Vasco tem, de bola na área no Verrete, bola na área no Verrete, aí o Piton vai tentar o cruzamento, o cruzamento não é bem feito, a bola me sobra para o Paulo Henrique, ao invés dele jogar a bola na área, ele vai tentar o drible, perde a bola e ali, acaba o jogo, Red Bull Bragantino 2, Vasco da Gama 1, e hoje dá para colocar sim, um pouquinho do resultado da partida, na conta do azar, pelos motivos que eu já citei, o Vasco não jogou, uma partida para perder, o Vasco não mereceu perder o jogo, mas não fez uma partida também, para vencer, não no sentido de que ele não quis, mas não que ele mereceu, ele foi superior ao adversário, e o resultado moral, seria uma vitória, o placar mais justo, pelo que as equipes produziram, seria um empate, mais o futebol, premia os competentes, e não o mérito, de cada um, vai ter dias, que a gente vai fazer partidas ruins, e que não vai merecer, e vai sair com os três pontos, então hoje foi o nosso dia, de fazer um jogo, para empatar, e seria um bom resultado, que acabou saindo derrotado, individualmente, eu tenho que elogiar, a partida que fez, principalmente na primeira etapa, com o Esforza, muito bem posicionado, acertando as bolas longas, e fazendo o time, sair jogando de trás, bem posicionado, ligado, com os carrinhos, na reta final do segundo tempo, ele teve uma queda, aí eu já não sei, se bateu o cansaço, mas ele, estava fazendo uma boa partida, inclusive nessa virada, do segundo tempo, que o Vasco estava bem, ele teve um pouquinho, mais de liberdade, para jogar, na vaga que estava fazendo, o Matheus Carvalho, um volante, ele mais pela esquerda, e estava bem no jogo, mas acabou, dando uma pregada, na reta final, me preocupa muito, essa situação do Galdames, é um atleta, aí que não consegue, jogar 90 minutos, ah pô, ele teve pouca minutagem, nos dois últimos anos, por culpa dele, se ele jogou pouco, nos dois últimos anos, tinha jogadores melhores, que ele, ele não conseguiu, atuar por lá, jogou na Cremonense, que é uma equipe, de segunda divisão da Itália, que já não é nem uma das principais ligas, mais hoje, do futebol mundial, e no próprio Genoa, que é uma equipe, de meio para baixo, de tabela, no futebol italiano, que inclusive, foi rebaixada, recentemente, pertence a 777, não é um cara veterano, não tem 30 e poucos anos, e me chama um pouco, a atenção, da idade, que ele tem, se eu não me engano, ele tem 28 anos de idade, e um jogador, que já tem dificuldade, de manter aí, essa questão da intensidade, por muito tempo, e jogar, 90 minutos, acha que é um bom jogador, tem muito bom passe, joga de cabeça em pé, mas, não é o jogador, que eu vejo, para ser o titular, e a salvação, e a solução, dos nossos problemas, seria um bom reserva, um jogador, para entrar na segunda etapa, para te dar um pouco mais, de volume de jogo, e dinâmica, e fica claro hoje, que a falta, que faz o Paulinho, né cara, o Vasco é um time, que mesmo no jogo do Grêmio, hoje de novo, foi, falando de efetividade, o Vasco foi bem efetivo, contra o Grêmio, não criou muita coisa, não amassou o Grêmio, aproveitou as oportunidades, que teve, e hoje mostrou, mais uma vez, dificuldade, você pode pegar, os lances de perigo, do Vasco, ou é contra-ataque, jogar a direta, ou bola, bola esticada, ou bola na área, o gol anulado, do Verrete, uma bola esticada, do Cocão, para o Rossi, fazer a casquinha, a bola na troca, do Verrete, é um cruzamento, o gol perdido, do Verrete, um escanteio, batido pelo Rossi, o gol do Vasco, hoje, também foi uma jogada direta, um contra-ataque, muito bem executado, mas o Vasco, dificilmente, vem envolvendo o adversário, na troca de passos, chega na entrada da área, alguém acha uma bola, nas costas do zagueiro, o atacante, ataca o espaço, e sai na cara do goleiro, para finalizar, já desde o ano passado, um cara, que conseguia dar um pouco, desse jogo, para o Vasco, no meio campo, era o Paulinho, que é um cara, motorzinho, tem qualidade, força, para ele pegar a bola, e progredindo, em velocidade, quebrando linha, a gente não tem, esse jogador, hoje, quem faz um pouco isso, mas com bem menos, qualidade técnica, na lateral, é o Paulo Henrique, é o único jogador, que eu vejo no Vasco, hoje, que pega essa bola, e vai para dentro, do adversário, tenta quebrar a linha, e consegue gerar um pouco, esse tipo de jogo, o Ryan, não entrou mal, participou do gol, hoje, mas o Ryan, me incomoda, para quem é ponta, ele parece muito mais, um centroavante, deslocado para o lado, do que propriamente, um ponta a ponta, porque a gente sabe, que os pontas hoje, tem que atacar bem, tem que ser fundamentais, quando perde a bola, na parte defensiva, e ele mesmo, com 17 anos de idade, você vê, quando o Vasco, perde a bola, ele volta trotando, andando, parece que é o Verrete, que está quebrando, um galho ali, de ponta, e está voltando devagarzinho, só para recompor, você não vê ele, dando pressão, apertando, vir aqui embaixo, no lateral, marcar o ponto adversário, ele não tira esse tipo de jogo, ele te acrescenta a qualidade, faro de gol, finalização, mais volume, perigo, ao gol adversário, mas, nesse balanço, ofensivo e defensivo, ele ainda deixa muito a desejar, e nem vejo isso melhorando muito, porque parece, que é característica dele, não joga de centroavante, ele gosta de vir do lado, para a ponta, mas ele tem muita dificuldade, na hora de recompor, e no final, o Ramon Dias, para tentar vencer o jogo, o que o Vasco, conseguia mais fazer, era a bola aérea, ele tentou o Cleiton, na vaga do Galdames, e o Cleiton entrou bem, cara, me mostrou, de novo, um jogador interessante, ele tem muita força, ele sabe fazer a parede, faz a base, o cara bate e cai, e é um cara, que abriu para chutar, ele finaliza, e finaliza bem, consegue jogo, também no alto, na casquinha, me surpreendeu, acho que a gente, está bem, de centroavante, aconteceu uma suspensão, uma lesão, se Deus quiser, não vai ter, mas caso aconteça, do Verrete, acho que a gente tem, uma sombra interessante, que é o Cleiton, só de novo, questiona os valores, 18 milhões, para um jogador, que hoje, realmente, é para ser o reserva, para compor o elenco, e o Vasco, ainda carente, de algumas peças, no time titular, então, está feito o registro, o Zé Gabriel, não gostei da partida dele, o time ficou mais, sólido, defensivamente, mais, errando muito, tecnicamente, na hora de sair para o jogo, quase toda vez que ele saia, para jogar, quando era apertado, ele devolveu a bola, para o time adversário, não gostei do jogo dele, hoje não, o Adson, 5 milhões de euros, entrou, e hoje, fez quase diferença nenhuma, no jogo, de novo, me preocupa um pouquinho, então, é isso, está feito o registro, vitória do Red Bull Bragantino, hoje, não merecida, resultar mais, plausível, hoje, seria um empate, mais o futebol, não tem essa, futebol é bola na casinha, e o Red Bull, fez isso duas vezes, e o Vasco fez uma, beleza, quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo, nos comentários, e tem clássico, sábado, tem Vasco Fluminense, ou Fluminense Vasco, já comando, cada equipe tricolor, das laranjeiras, enquanto tem bambu, tem flash, é clássico, vamos para cima dos caras, beleza, quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo, nos comentários, e assim, a gente encerra, nosso pós-jogo, valeu, 1, 2, 3, futebol, estamos juntos família, e amanhã eu volto com a nossa primeira edição, estamos juntos.